Pense bem, pra depois não chorar Eu sei que vai doer, quando se arrepender vai querer voltar Olha que tudo bem, mas o que eu posso fazer? Se vai deixar quem lhe ama, quem te adora, pra valer Só peço não saia agora, pra que ir embora? Já teu lado é o meu lugar Esfrie a cabeça, eu te amo e não esqueça E se sair por essa porta, nunca mais eu vou te perdoar E vai quebrar a cara, quando fica cara a cara com a solidão Seu coração vai querer voltar pra mim Vai ver que ainda me ama e quando se deitar na cama não me encontrar Aí vai lembrar, foi você quem queda assim Pense bem Pense bem